vídeo eu vou mostrar para você, você que é treinador de futebol, seja ele nível profissional, seja ele categorias de base, clubes de futebol, seja ele projetos esportivos, donos de escolinhas de futebol, preste muita atenção nesse vídeo aqui agora, porque muitos treinadores têm perguntado para mim a respeito das mentorias que eu ofereço para treinadores, seja ela individual ou em grupo e eu vou passar para você uma noção dessas mentorias para você ter mais ideia e depois se você tiver algum tipo de questionamento, eu vou mostrar para você no final desse vídeo como é que você vai ter, vai poder tirar as informações mais detalhadas, mais detalhadas sobre essa nossa mentoria. Bom, aqui dentro agora da tela do meu computador, eu vou mostrar para vocês aqui a respeito das nossas mentorias, futebol top expert, é um ambiente de aprendizado para treinadores de futebol, você vai ter ali insights, novas ideias de como a gente oferece essas mentorias e como elas são entregues. A partir de agora você vai ter mais informações sobre isso, então seja muito bem-vindo e vamos falar um pouquinho agora sobre as mentorias individuais. Ela é entregue de forma bem-mestral, na primeira semana são encontros semanais, no primeiro mês na verdade, no segundo mês aí já tem alguns encontros quinzenais, porque você vai aplicar tudo aquilo que foi dito para você, tudo aquilo que foi passado para você de ensinamento e depois de 15 dias retornamos, verificamos, ajustamos aquilo que deu certo e aquilo que deu errado e aí melhoramos assim ainda mais a sua capacidade de criação de treinos, liderança de grupo, gestão de grupo e outras informações que você tenha necessidade. É um ambiente individualizado, porque o treinador e o mentor compartilham ideias e ajuda de forma personalizada na tomada de decisões do treinador e mentorado. As mentorias em grupo, elas têm um período semestral, aí já são encontros semanais via Google Meet, anteriormente as individuais também, elas são também feitas pelo Google Meet, o ambiente é em grupo, os temas das mentorias, elas são organizadas pelo mentor, onde todos recebem informações em conjunto. Vamos apresentar um pouquinho sobre a minha carreira, meu nome é Rubel Encar, sou treinador de futebol, tenho licença da CBF Academy, tenho 30 anos de experiência em comissões técnicas no Brasil e também fora do Brasil. Sou formado em Educação Física pela Unital, tenho pós-graduação em Ciências do Esporte pela Unifec do ABC de São Catano do Sul e pós-graduação em Fisiologia dos Exercícios pela Universidade Federal do Paraná. Qual que é a minha missão dentro desses programas de mentorias? A minha missão é aguentar a criatividade, é aumentar a criação de novos treinamentos de futebol para esses novos treinadores ou até mesmo os treinadores que estão já dentro de uma carreira em progressão e você ter novas ideias para você poder criar as suas sessões de treinamento. As oportunidades também com esses treinadores, porque você, com as nossas informações, com as nossas orientações, nós vamos lapidar e transformar a sua carreira como treinador de futebol. E o compartilhamento de ideias em um ambiente totalmente de aprendizagem, porque inclusive eu aprendo também com vocês dentro desse ambiente compartilhado. E essa é a minha missão. A nossa missão, a nossa missão que eu digo nas mentorias em grupo é possibilitar aos treinadores de futebol a sua evolução como profissional dentro de um ecossistema na busca de desenvolvimento. E o que nós fazemos dentro dessas mentorias? Nós vamos direcionar a forma de construir o seu trabalho de treinador unindo o seu conhecimento com o nosso acompanhamento, buscando novos caminhos e soluções. Então nós vamos buscar novos ideias em conjunto, nós vamos analisar os resultados e nós vamos fomentar o trabalho com o seu time, melhorar a sua maneira de conduzir o seu trabalho através de planejamentos de treinos e muito mais. E falando sobre também gestão do grupo, falando também sobre programação de treinos, enfim, tudo aquilo que é inerente à sua carreira como treinador de futebol. Aqui tem alguns depoimentos de alguns mentorados que já participaram de nossas mentorias, o Everton Porto, que é coordenador técnico lá no Rio Grande do Sul da Escola Pinheiro Dutra, o Matheus Oliveira, que também já foi o nosso mentorado, hoje ele trabalha com categoria de base no Rio de Janeiro, e o Neymar Ornelas, que é treinador de futebol hoje da categoria sub-14 e 15, do Sul Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Vou mostrar para vocês aqui os depoimentos que eles fizeram conosco, deixa eu mostrar aqui agora. O Everton Porto, posso acrescentar para vocês que depois que iniciamos as mentorias com o nosso professor Rubio, o nosso número de alunos aumentou, a qualidade do nosso jogo melhorou e nossos resultados de campo são satisfatórios. Então, ele é um coordenador técnico de uma escola de futebol, que nós conseguimos alavancar novos alunos para essa escola de futebol, esse centro de treinamento Pinheiro Dutra, e onde a gente conseguiu realizar um trabalho muito bacana com os treinadores, inclusive, desse centro de treinamento. O Matheus Oliveira me passou o seguinte depoimento, você apresentou os conceitos e acho muito importante. Tem muitas pessoas que entendem que o conceito é algo apenas superficial, mas não. É algo que tem que ser muito aprofundado. O Neymar Ornelas também já foi meu mentorado, também fez o seguinte depoimento, recomendo bastante essa mentoria, e nós escolhemos o tema da aula e o professor Rubio tira todas as suas dúvidas e te mostra o caminho para aplicar o melhor treino. Então, são esses depoimentos que qualificam, que dão um fortalecimento naquilo que a gente tem de missão, aquilo que nós estamos fazendo para muitos outros treinadores. São centenas de treinadores que já passaram aqui pelas nossas mentorias. Aqui, para a gente terminar, para a gente encerrar essa nossa apresentação aqui, nesse nosso vídeo, nós vamos aqui colocar as redes sociais, porque você pode me seguir aqui nas redes sociais. Esse é o meu perfil, o Rubio Alencar. Aqui é um ambiente onde a gente participa aqui, os treinadores, faça parte das mentorias. E aqui eu vou oferecer para você informações de como você vai conseguir participar dessas mentorias. Como é que nós fazemos? Nós temos um formulário, um formulário para você poder preencher, para você entrar na fila da seleção de treinadores que têm um perfil para essas mentorias. Porque o que nós pedimos? Nós pedimos pessoas que querem realmente qualificar seus trabalhos, que querem atingir um novo nível, um novo patamar de treinador na sua carreira, melhorar ainda mais a qualidade do seu trabalho. É com esse perfil que nós estamos aqui oferecendo essas mentorias. Aqueles treinadores que estão iniciando a carreira, aqueles treinadores que já estão já há muito tempo e que querem ter um treinador ao seu lado, para também poder discutir, entender outras situações. Porque, às vezes, aquilo que eu tive de experiência nesses 30 anos, eu posso passar uma outra forma, uma outra visão, para você tomar decisões, tomar decisões assertivas. Então, dentro aqui, na descrição desse vídeo, você vai ter um formulário, um formulário onde você vai preencher esse formulário. E aí nós vamos entrar em contato com você, para você poder participar das nossas mentorias. Depois de preenchido esse formulário, nós vamos fazer uma sessão de diagnóstico, é totalmente gratuita, de 45 minutos no máximo, para a gente poder identificar o seu perfil, identificar a forma do seu trabalho. E aí, sim, a gente poder apoiar ainda mais a sua evolução como treinador de futebol. Então, vem aqui já na descrição desse vídeo. O link está aqui na descrição desse vídeo. preencha esse formulário. E aí eu espero você lá como um novo mentorado nas nossas mentorias Futebol Top Expert. Vejo você lá do outro lado. Um abraço.